Promoção Meu Pai é especial, Panificador e Confeitaria Manola. Vem até a Panificador e Confeitaria Manola, preencha o cupom e concorra ao Super Bolo de Bombom de 3kg. Isso mesmo, um Super Bolo de Bombom de 3kg. O sorteio será realizado neste domingo, 11 de agosto, Dia dos Pais. Venha para a Panificador e Confeitaria Manola e participe dessa super promoção. Avenida Paraná, número 347, no centro de Catanduvas. Panificador e Confeitaria Manola, trazendo o lado bom da vida até você.